Maçonaria Uma antiga fraternidade repleta de mistérios. Com raízes que remetem aos pedreiros medievais, suas antigas tradições permaneceram praticamente inalteradas por séculos. Quando as pessoas ouvem a palavra maçonaria, pensam logo em apertos de mãos engraçados e em calças com uma das pernas enrolada. Se pesquisar no Google, vai encontrar que é uma conspiração que está assumindo o controle dos governos. Maçonaria, sigilo e sociedade secreta, 100%. Agora, no tricentésimo aniversário de história da Irmandade, a Grande Loja Unida da Inglaterra permitiu que câmeras entrassem pela primeira vez para revelar o que realmente acontece por trás das portas fechadas. Certo, pode nos dar licença agora. Com acesso sem precedentes, nós levantamos o véu do segredo para descobrir o que significa ser um maçom nos dias de hoje. Eu estou um pouco constrangido. Tem aventais muito melhores, muito mais chiques. Os aventais... Minha mãe diz que eu pareço um completo idiota, mas não dá para agradar a mãe. Em frente, irmãos! As cerimônias luxuosas... Você vai selar com os lábios... e antigos rituais. Você tem alguma coisa para dar em nome da caridade? Não. Todos os rituais que fazemos também fazem parte. Eu adoro isso. E, é claro, os músculos de aço da fraternidade. Tem isso também, irmão. Você pode se perguntar, por que alguém vai querer fazer isso? Mas, quando você está dentro, você entende. As principais teorias envolvendo a maçonaria são que os maçons foram responsáveis pelo assassinato de Kennedy, fojaram a chegada na Lua e afundaram o Titanic. E é verdade? É claro que sim. Tudo. E atrasamos o desenvolvimento dos carros elétricos. No coração de Londres, em Convert Garden, está a sede da maçonaria, lar espiritual dos 6 milhões de membros espalhados pelo mundo. A maçonaria é um sistema intrincado de moralidade. E, por quase 20 anos, o venerável irmão Andrew Ross tem se concentrado em um valor em particular. Uma crença que está consagrada na própria construção. Bem, essa janela aqui representa a prudência. Essa aqui tem perança. Bom, os irmãos que estão nos acompanhando percebem que nós, cavaleiros templários de novo ordem de Cristo, os irmãos cavaleiros templários humanitários de Cristo, são e fazem os ritos maçônicos. Na Idade Média, certo? Nós, templários, fazíamos essa ritualística em castelos, certo? Aquela bobada celeste que tem lá na loja maçônica, que você vê atrás, em cima, entre colunas, acima, uma tenda, certo? Aquela tenda, entre aquelas duas colunas, tinha dentro de um castelo templário medieval, da horta templária, certo? A estrela América fica acima, por quê? Porque era ali onde eram feitas as iniciações, certo? Então, essa estrela América também é usada no Egito Antigo para as iniciações. Então, estamos passando isso para vocês para um complemento de estudo, para que vocês possam perceber, aos poucos, toda a simbologia, não só da horta templária, quanto também da ordem da maçonaria ritualística, certo? A horta templária é uma ordem templária, a ordem de Cristo, a nova ordem de Cristo é uma ordem templária. Ela não é uma ordem maçônica, mas nós estudamos, praticamos, e procuramos vivenciar a maçonaria. E dentro dessa ritualística maçônica e crística, porque, veja bem, a ritualística crística é mais antiga do que o cristianismo moderno, que foi criado em 1345 pela igreja católica, certo? E nessa ritualística entram todos os credos religiosos, porque nós imitamos o planeta Terra, onde há vários tipos de credos religiosos que têm que viver juntos para aprender a amar uns aos outros. Então, dentro de uma loja, de um acampamento templário, ou dentro de uma loja maçônica, não se fala do cristianismo moderno, mas da convivência crística. Então, alguns irmãos, equivocadamente, estão publicando o cristianismo moderno, não que seja errado, mas vamos procurar ter mais cuidado, porque aqui também tem irmãos de outros credos religiosos. E da necessidade que cada um tem de pregar a sua verdade, porque as nossas verdades são relativas e são temporárias. Com o tempo, nós vamos mudando as nossas realidades, certo? Então, muitos irmãos foram mentalmente treinados para usar um marco de multinível das igrejas, para trazer mais pessoas para as suas religiões, mais pessoas para as suas religiões, certo? Então, vamos procurar estudar, porque cada grupo da Nova Ordem de Cristo é um grupo, é um acampamento, porque cada pessoa, cada cavaleiro da Nova Ordem de Cristo, ele é um templo, certo? É uma tenda. Então, cada tenda dessa, ele manda energia, cada ser humano manda energia. Então, nós estamos em cada pessoa, que está nos grupos da Nova Ordem de Cristo, que são um acampamento, certo? Elas estão juntas para juntas propagar a egrégora crística, de todos juntos, para aprendermos a nos amarmos, certo? Não que é errado falar do cristianismo moderno, da Bíblia, mas vamos deixar essa parte para falarmos em nossas religiões mesmo, certo? Entre as pessoas que já estão mais afins com essa ritualística, aqui, vamos buscar comentar sobre os estudos, sobre as apostilas que foram enviadas, sobre o que entendeu, vamos buscar falar sobre o que está entendendo sobre a ritualística egípcia e a influência dela no desenvolvimento do amor próximo, certo? O amor próximo, porque os ritos críticos é uma ciência, é uma propagação energética do amor, certo? desvinculada de religiões, entende? Você pode e deve ter sua religião, mas vamos, nos grupos da Nova Ordem de Cristo, quando vamos ter judeus, vamos ter irmãos da Umbanda, vamos ter irmãos do Candomblé, vamos ter irmãos, assim como acontece em uma loja maçônica, existem irmãos de vários credos religiosos vivendo naquele mesmo espaço para aprendermos a nos amarmos e nos tolerarmos. Então, essa é a mesma prática usada dentro do grupo do WhatsApp da Nova Ordem de Cristo. da Nova Ordem de Cristo